o aspirador de pó e líquidos se 33 vendido para o nosso cliente para vocês observar motor de 1400 watts 12 litros ele é aspirador e ele também tem a função de soprar que aqui traz 220 volts a função de soprar fica de trás essa função de soprar ele é aspirador e soprador ele vem com três filtros um de papel que já está dentro dele um de espuma que é para aspirar líquido e um saco para aspirar poeiras finas bem finas ele vem também esse acessório para usar a função de soprar é só inverter o tubo encaixar ali ligar é só fazer o processo de soprar